Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Chegou o momento que vocês sonharam, vocês que adoram pão, mas vocês que adoram pão de fermentação natural, um alimento extremamente funcional. Essa Alimentopédia vai ser dedicada ao pão mais saudável do mundo, né? Que é o pão de fermentação natural. Deixar claro uma coisa aqui, que a Alimentopédia, para quem é meu aluno, no Alimentopédia, ela não é uma aula igual as que eu dou em pós-graduação ou que eu dou em cursos. Ela é um pouquinho menos técnica, embora eu tenha que usar a terminologia técnica, eu gosto que ela seja mais acessível para as pessoas que simplesmente gostam de saber mais sobre um alimento que elas gostam. Vamos falar dessa coisa maravilhosa. O pão de fermentação natural, ele é diferente no aspecto físico, inclusive. Então, aqui à direita, você tem um pão de fermentação natural e aqui você tem o nosso pão integral normal. Ele difere no aspecto e esse aspecto é dado justamente pelo tipo de fermentação e os by-products, vamos dizer assim, os produtos produzidos por essa fermentação. Aqui já começa a cair por terra uma coisa bem interessante, que é o que o carbofóbico de plantão tem. É medo de pão, medo de carboidrato e você vê que, por exemplo, em Sardenha, na Itália, que é uma das sociedades mais saudáveis do mundo, que tem o padrão alimentar mais saudável do mundo, 47% da ingestão deles é de grãos. Isso é uma coisa que vai muito contra os paleo diet. Outra coisa, o pão está incluído na pirâmide da dieta mediterrânea, que é o padrão alimentar ouro. Então, você está incluído na dieta mediterrânea, é sinal que estão se falando de algo que não só não faz mal, mas pode ser que, além de não fazer mal, faça muito bem. E se você tem alguma dúvida, o pão utilizado na dieta mediterrânea, ou seja, o pão que foi evoluindo na dieta mediterrânea, é o pão de fermentação natural, conforme mostra esse estudo aqui. Claro, hoje em dia, nas sociedades atuais, contemporâneas, não dá para dizer que o pão que eles comem ali em Portugal, Espanha, no sul da Itália, é pão de fermentação natural apenas. O que é o pensamento que eu estou construindo aqui? O pão mais utilizado ancestralmente pelos moradores do Mediterrâneo, o pão de fermentação natural, e a dieta mediterrânea, conforme você pode ver nesses inúmeros estudos, é o nosso padrão ouro. Seja porque implica em alvos moleculares interessantes, seja porque, epidemiologicamente falando, os estudos mostram que esses habitantes ali da bacia do Mediterrâneo, eles têm uma longevidade invejável. Certo? Eu vou trazer um pouquinho aqui uma reflexão sobre o iogurte. Então, veja, o pão de fermentação natural está para o pão, como o kefir está para o iogurte. Então, veja, o iogurte, não que ele não seja saudável, mas um kefir é muito mais saudável. Então, aqui, você vai achar ali um que outra cepa de bactéria, mesmo num iogurte enriquecido com probióticos, mas aí você pega um kefirzão raiz, e você vai ter mais de 30 espécies de lactobacillus ali. Então, só para deixar, dar essa comparação, então, sempre que for um alimento de fermentação mais natural, ele é superior. Não interessa se... Ah, e o meu iogurte é enriquecido com as bactérias do chulé, do rei, mas o meu iogurte é enriquecido com as bactérias do sovaco, do Luiz XV. Nada enriquecido é superior ao alimento que fermentou na raça. Eu quero falar de uma mulher aqui, antes de prosseguir, que é a Cristina Warner. Eu sempre falo dela quando o assunto é desbancar paleodieters. Então, o que acontece aqui? Essa mulher tem um TED Talks dela, procure no YouTube, ela é uma arqueóloga biomolecular, e ela colocou por terra algumas coisas assim, literalmente, né, por terra, algumas afirmativas assim, os nossos ancestrais não comiam pães. Não é bem assim. Olha o que esse grupo de pesquisa achou, que, segundo eles, existem evidências, vamos dizer assim, de um pão, uma crepioquinha, vamos dizer assim, 14 mil anos atrás, na Jordânia. E tem estudos indo mais longe, mostrando que encontrou-se amidos, grãos, amiláceos, vamos dizer assim, há mais de 30 mil anos atrás. Então, isso é muito interessante, mostrando que há 30 mil anos atrás, encontrou-se esse tipo de... como se fosse um... como chama... esse negócio que você está pensando de fazer pão. Como é que é o negócio de fazer pão? O nome? É como se fosse um cilindro de fazer pão, só que muito mais raiz do que qualquer cilindro de fazer pão. A gente tem aí a origem do pão, vamos dizer assim, que a gente conhece hoje, mais ali por 8 mil anos antes de Cristo, no Egito. É ali que começa a coisa a tomar uma cara, assim, de pão. E por que o pão de fermentação natural é interessante? O que muda? Qual é a parte central de um pão de fermentação natural? A multiplicação das bactérias. Ou seja, o ecossistema de um pão desses é diferente de um ecossistema de um pão normal. Então, essa cultura de bactérias vai mudar desde o gosto do pão, que você sabe que quem come pão de fermentação natural sabe que ele é um pouquinho mais azedinho. Ele acaba tendo aumento de ácido lático, justamente porque ele tem bactérias que fazem esse aumento de ácido lático, ou seja, os lactobacillus. É um tipo de bactéria também. Então, ah, mas eu achei que lactobacillus era só no Yakult, só em leite. É que você se engana. Ele vai ter uma colonização de bactérias que vai ensejar determinadas modificações. E que modificações podem ser essas? Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar é que mudando a acidez, você altera também a quantidade de ácido fítico, que é um antinutriente. Então, pare para pensar aqui. A ideia, o fato de mudar, diminuir ácido fítico, aumenta a biodisponibilidade de vitaminas e minerais, o que por si só já é interessante, certo? Essa mudança na acidez desse alimento vai fazer com que o tipo do... Essa quantidade, essa mudança na acidez do alimento vai promover também uma alteração no glúten. Lembra que eu fiz a comparação com o kefir? Então, você deve conhecer, se você é nutricionista, é mais fácil você conhecer gente que era intolerante à lactose, mas o kefir vai bem, porque a lactose é modificada pelo metabolismo das bactérias, assim como o glúten também sofre uma pequena hidrólise pelo metabolismo das bactérias que estão no pão de fermentação natural. Olha que interessante isso, porque eu comecei a gostar do pão de fermentação natural justo porque uma paciente me deu esse feedback, falou, Ney, eu não me dou bem com glúten, mas o pão de fermentação natural vai. Então, é muito importante a gente pensar nisso, viu? É muito interessante esse ponto. Então, aqui a gente tem uma amostra de quantas bactérias a gente vai achar no pão de fermentação natural que não vamos achar no pão normal, certo? Então, veja bem, que, vamos passar aqui, isso vai promover também um aumento de amido resistente no pão, certo? Então, o pão vai ter uma maior quantidade de amido resistente. Essa quantidade de amido resistente faz com que o índice glicêmico desse tipo de pão seja menor do que o índice glicêmico de um pão normal. E isso implica em uma coisa mais interessante ainda. O sordom vai fazer, ou a fermentação natural, vai fazer com que os compostos bioativos, os fitoquímicos, principalmente as lignanas, se tornem mais biodisponíveis. Isso, meus amigos, minhas amigas, parece ser muito interessante para que a gente absorva melhor esses fitoquímicos que já são, por natureza, de baixa biodisponibilidade. Então, a gente vai ter aí uma ampla diversidade de bactérias que, até onde a gente já viu, muda a acidez, aumenta a quantidade de ácido lático no produto, muda a acidez, e essa mudança de alcidez, altera o índice glicêmico do pão, altera a biodisponibilidade dos nutrientes, e o fato de ter mais bactérias deixa ele mais probiótico, vamos dizer assim. E claro que, segundo o que está falando esse estudo aqui, esse artigo, existem diversos tipos de bactérias num pão de fermentação natural, e isso, como a gente pode ver, vai mudar conforme a região. Então, a gente não pode dizer que o pão de fermentação natural que eu como aqui no Brasil, na panificadora X, vou encontrar as mesmas bactérias que o cara que faz lá na colônia, numa ilha da Grécia, por exemplo. A gente não pode, mas de fato vai ter mais abundância. E é muito importante porque essa acidez também diminui um pouquinho a atividade da amilase. A amilase é a enzima que digere amido, fazendo com que a gente não consiga digerir todo aquele amido presente no alimento. Está percebendo a diferença disso para um pão natural? Como esse pão é o pão mais saudável do mundo mesmo? Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido aqui. O que é o ponto aqui? Parece que quanto mais tempo ele demora para fermentar, mais amido resistente ele vai formar. Ou seja, está relacionado com o tempo que ele leva para fermentar a coisa. E o amido resistente, como eu falei, ele faz com que reduza o índice glicêmico. Está aqui a diferença da glicose entrando no sangue sem amido resistente e a glicose entrando no sangue sem o amido resistente. Então, olha que importante isso aqui, que eu não quero falar só do índice glicêmico. Perceba que ele vai fazer o aumento de um pós-biótico muito importante, que é o acetato. Vamos comparar aqui. O amido resistente faz aumento de acetato, faz aumento de propionato e faz aumento de butirato. Maior quantidade de butirato. Mas, só para citar aqui, para a gente perceber que o efeito não fica só no intestino, sabe? Ah, é um efeito bom para o meu intestino. Não. Não fica só no intestino o efeito dele. Certo? Dá uma olhada aqui, por exemplo, o acetato reduzindo a fome via PONC, agindo na própria melano cortina, de maneira que, quando eu tenho uma metilação na PONC, no PONC, eu tenho uma dificuldade em ficar saciado. E o acetato resgata isso. Claro, a gente não pode comparar a infusão de acetato num ratinho e o acetato que a gente consegue produzir com o pão de fermentação natural. Mas é um dado importante para a gente se pensar no longo prazo. Então, veja que importante. Eu tenho no pão de fermentação natural um alimento simbiótico, porque eu tenho o prebiótico, certo? Eu tenho fibras nele, certo? Eu tenho também o probiótico, que é o quê? O bichinho, a bactéria, fazendo com que ele fique o quê? Um simbiótico. Aqui está errado, né? Aqui os caras erraram, deviam ter colocado o probiótico. Então, o prebiótico é a ração, o probiótico é o bichinho, eu dou a ração para o bichinho, eu tenho um simbiótico. Então, o pão de fermentação natural, nesse sentido, ele é um alimento completo. E aqui eu fiz, para fechar o repolho, eu fiz um resuminho para você, para você se dar uma olhada com calma. Então, comparando o pão de fermentação natural com o pão normal, o pão que usa fermento. Então, mudando a fermentação, você muda a quantidade de micro-organismos, certo? Você vai ter amido resistente no pão de fermentação natural, que você não vai ter no pão normal. Você vai ter diminuição, fatores que diminuem a fitase no pão de fermentação normal, não. Você vai ter uma leve hidrólise do glúten no pão normal, não. Você vai ter um glicêmico de médio para baixo no pão normal, não. Então, você vai ter mais lignanas biodisponíveis, que são fitoquímicos, são polifenóides, não flavonoides. Você vai ter, não vai ter isso no pão normal. E você vai ter inibição da enzima conversora de engeotensina e da amilase. São duas enzimas importantes que a enzima conversora de engeotensina faz, modula a pressão arterial, né? E a amilase faz a digestão dos amidos. E no pão normal, você não tem isso. Então, fica aqui o meu convite para você conhecer melhor esse pão e me conta aqui nos comentários se você tem o hábito de consumir ele. Não esqueça que nenhum alimento faz milagre, assim como nenhum alimento é vilão. O que importa mais é o seu padrão dietético. E se você for nutricionista, deixa aqui teu nome na lista do meu próximo curso, tá bom? Tchau!